Música Esta produção é uma homenagem do Inologia Cristã aos 119 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Música Após longo debate sobre uma questão interna que se arrastava a tempo, chegou o momento em que houve uma inevitável ruptura. Em 31 de julho de 1903, na cidade de São Paulo, estava-se realizando uma reunião importante no Templo da Igreja Presbiteriana Unida, quando tarde da noite, bem tarde da noite, o assunto momentoso, a discussão angustiante e um clima de rompimento no ar. A Igreja estava repleta. Crentes de várias igrejas assistiam ao desenrolar dos debates, até que, diante de impasse criado, o reverendo Eduardo Carlos Pereira desce da tribuna, atravessa o auditório, seguido dos seus partidários, e deixa a Assembleia em meio a um grande rumor. Saem à rua sob o comando de Vamos para a Primeira Igreja! Enquanto caminham pela Rua dos Bambus, escutam o povo da Igreja cantando Deus vos guarde pelo seu poder! O reverendo Vicente Temudo Lessa, no seu livro Anais da Primeira Igreja, conta que, ao chegarem à Primeira Igreja, a Rua 24 de Maio, vencendo o cansaço do trajeto a pé pela Rua dos Bambus, atualmente a Avenida Rio Branco e Rua Ipiranga cantam. Este que veio a se tornar o hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sua tradução para o português, insetada em 1893 pelo lisboeta filho de ingleses Henry Maxwell Wright, visava atender à instalação da Associação Cristã de Moços, ACM, no Brasil. Foi, porém, como o hino oficial da IPI do Brasil que o pendão real se notabilizou no meio evangélico brasileiro. A letra oficialmente adotada pela IPI do Brasil desde 1903 sofreu apenas uma alteração, determinada pelo Supremo Conselho de 1987, a substituição da palavra negros pela expressão densos na segunda estrofe do hino. Cantado no dia 31 de julho de 1903, quando do nascimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e o mais celebrado na ocasião, foi adotado como hino oficial, como diz em seu refrão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre até morrer. Desejamos ao povo presbiteriano independente que estejam sempre firmes ao lado de Cristo levantando a bandeira do Evangelho. Além de estar na maioria dos inários, encontra-se também no inário Cantai Todos os Povos, nº 412. O que é 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 Amém. 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 Amém.